Fala galera, essa aqui é uma lesma do mar, uma lebre do mar, que é um molusco gastrópode, ela é do gênero aprísia e ela é conhecida muito como lebre do mar por possuir essas quatro antenas aqui, azul de trás faz aparentar aí as orelhas de uma lebre, ela é conhecida também como tinteiro ou vinagreio, tinteiro porque ela libera uma tinta púrpura que serve aí para afastar os predadores ou confundir os predadores como a lagosta por exemplo, essa tinta tem o cheiro aí de camarão e a lagosta gosta de predates alimentar do camarão e ela acha mais interessante então o camarão do que a lesma e acaba desviando o foco para procurar o camarão que ela está sentindo o cheiro ali, nesse processo chamado de fagomimetismo, essa lesma, essa lebre do mar, o lesma do mar são hermafroditas, ou seja, tem dois sectos, fazem respiração através das brancas, o papel ecológico dela é se alimentar das algas, evitar o aquecimento desordenado das algas, se movimentam através dos parapódios, que são esses prolongamentos, como se fossem asas das laterais do corpo do animal e pode atingir um tamanho de até 40 cm e não possui concha ou quando possui a concha é muito reduzida, então esse aí é um vídeo que a gente está gravando aqui em Maragogi, quem gostar desse vídeo se inscreve, deixa o like, comenta aí um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal, biologia legal